A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sou boa fingindo. Você me pegou lá dentro. Você pegou? Está na bolsa. Eu seguro. Os dois óvulos estão aí. Obrigada. O que o Kai lhe falou da sua mãe? É que ela estava muito melhor. Quando ele descobrir o que a gente fez, vai ser o fim da nossa relação com eles. É. É isso que importa agora. A rainha e a espécie dela. Vamos pensar em alguma coisa para o resto. Para. Para. Para com isso. Ei. Tudo bem aí, cara? Eu estou me sentindo meio cansado. Então vamos embora. Vamos para a casa do Ben. Tá. Nicole, você precisa dar um tempo. Por favor, não entre em contato comigo. Sua chamada foi encaminhada para a caixa de mensagens. Nicole. O que está rolando? Eu... Eu quero falar com você para saber se está tudo bem. Então... Me liga de volta. Ben, você fez esse plano para mim. Nós fizemos. Obrigada. Que bom que você veio aqui. Como você se sente, Rin? Bem. Essa é a Lina, nossa médica. Olá. É uma honra te conhecer, Rin. Conhecer todos vocês. Eu sou a Madi. Esse é o Ben. Eu vou cuidar bem da Rin. Eu prometo. Já fizemos muitos partos e muitos tratamentos de fertilidade aqui nesse rancho. Está pronta? Sim. Pronta. Pronta. Ted? Olá, Susan. Eu posso entrar? É a ver. Eu posso... Foi agora. Eu sei.